E em Martinópolis, a Prefeitura quer reduzir os números de acidentes em três vicinais e iniciou nesta semana a Operação Inverno. A fiscalização com o radar móvel faz parte da Operação Inverno, a ação da Prefeitura por meio do Departamento de Trânsito para redução de acidentes. Três vias em Martinópolis serão monitoradas pelos agentes municipais até o final de julho, quando termina a operação. As vias foram escolhidas por meio de estatísticas de acidentes. A principal delas é essa, vereador Oswaldo Campione Ascensio, que liga a cidade à represa Laranja Doce. O limite de velocidade é de 80 km por hora e aos fins de semana também haverá fiscalização noturna com o radar.